Oi boa boa rapaziada acabei de sair aqui da da Físio Nossa tá muito gelado hoje tá dando hoje não hein tá muito gelado a fecharia a a o o o o o o O que é isso? Hunter Estou colocando a parte de câmera aqui em cima Que soninho rapaziada Troquei o óleo da nave Dei só 2,9 km Sempre que eu troco óleo Gosto de dar uma zerada no trip Rapaziada É bom, entendeu? Que aí você consegue controlar certinho Tipo, as trocas de óleo Trocou de óleo É o zero trip Já é padrãozinho Já não esqueço Essa é a dica boa Pra quem Pra quem, tipo Tá começando agora, né? Tipo, não quer perder as trocas de óleo Então você vai o que? Já vai zero trip Tem algumas motos Tem trip A, trip B Essa daqui a 160 A 160 é só o total A minha moto tá com 21 mil rodado E o trip Então só tem um trip A Kawasaki já tem dois trip Trip A e Trip B Então um você controla o óleo E o outro você controla Outra parada que você quiser Tipo, uma viagem Quantos km você vai tá rodando Mas é bom Eita fria a cabeça Tá fria a cabeça Não é ruim Tipo, uma viagem Tipo, uma viagem Você tá doido A mulher é a dia pra trás, né? Puxo, tá, mano? Tá uns 80% já, vai Mãe sua Da hora é só as valentinhas, vê, ó Mas eu já tô sentidinha no pulso, já tava uma dorzinha Não vai lá clava, o que já perdoou? Não vai lá clava, já, perdoou, não vai lá clava, já Vamos lá Vamos lá Certo, certo e meia-tropa Estamos finalizando o vídeo por aqui Maravilha Deus viu tranquilo Sem problema nenhum E vamos de marcha Certo família? Então aquele salvinho Agradecimento a todos que estão curtindo, compartilhando, comentando E visualizando nossos vídeos aí, certo? Estamos juntos e é nóis, vamos para o próximo vídeo Vamos lá